É galera, mais um grande serviço, acabou de entrar nessa onda de colocar propagandas ou cobrar mais caro e foi o serviço que eu menos esperava que fizesse isso, então, vamos lá! Então pessoal, quem acompanha o canal sabe muito bem que eu tenho falado faz tempo dessa nova onda das propagandas eu falei quando a Netflix anunciou, eu falei quando a Disney anunciou que ia fazer mais ou menos a mesma coisa é uma temática muito frequente aqui no canal e um dos serviços que eu não esperava que fosse entrar pelo menos tão cedo nessa história era justamente o Amazon Prime Video porque eu acho que a Amazon é uma empresa tão gigantesca, é uma empresa tão grande pro seu serviço de streaming que o Amazon Prime Video é quase que um extra, quase que um benefício pros usuários do Prime não é o foco da empresa, então eu pelo menos tinha a expectativa de que eles não fossem mexer nisso tão cedo principalmente porque eles investiram aí um bilhão pra fazer a série do Senhor dos Anéis então eles não pareciam estar poupando gastos, notícias surgiram aí nos últimos meses a respeito de corte de gastos mas eu não esperava que eles fossem adicionar propagandas tão cedo mas eu estava errado, obviamente a concorrência causa esse tipo de coisas porque a Netflix começou a fazer, eles viram que não afetou, eles não perderam usuários por causa disso a Disney fez também, todo mundo começou a fazer então é uma transição quase que inevitável a essa altura o Peacock já tem propaganda há muito tempo e assim por diante então hoje dá pra gente dizer que todos os grandes serviços, ou pelo menos a maioria dos grandes players já tem planos com anúncios e esse plano com anúncios vai seguir mais ou menos a estratégia da Disney não é que eles vão lançar um plano mais barato com anúncios, eles vão colocar os anúncios e pra você não ter anúncios você vai ter que pagar um preço mais caro então eles fizeram mais ou menos o que o Disney Plus fez algum tempo atrás então aqui eu separei uma reportagem do Olhar Digital eu tinha separado uma reportagem do The Verge e uma reportagem do Wall Street Journal mas aqui já é uma versão nacional, feita pelo Gabriel Servio, editado pelo Bruno Capozzi anúncios no Prime Video e taxa extra Amazon anuncia mudanças, apesar de não divulgar uma data oficial a exibição de propagandas começará no início de 2024 em alguns países então não vai ser algo global, não vai ser algo que vai atingir o Brasil pelo menos em um primeiro momento eu vou dar uma olhadinha aqui junto com vocês, nos países a Amazon confirmou nesta sexta-feira, dia 22, ontem que vai adicionar anúncios em programas e filmes exibidos no Prime Video segundo o comunicado oficial divulgado pela empresa nos Estados Unidos a nova estratégia permitirá continuar investindo em conteúdo atraente para o serviço de streaming isso a gente sabe que eles tem capacidade de fazer sem essas propagandas eles podem continuar investindo porque eles pertencem a gigante Amazon só que as contas não batem, só as contas da Netflix parecem estar batendo eu sei que o David Zaslav já falou que o Max está sendo lucrativo mas eu acho que tem muita matemática esperta ali por trás para fazer o Max ser lucrativo até porque a HBO já existia há muito tempo então eles já tem uma, digamos assim, uma pernada na frente dos concorrentes porque a HBO já tinha muitos assinantes que foram automaticamente convertidos para assinantes Max mas continuando, o que você precisa saber? os anúncios no Prime Video chegam primeiro nos seguintes mercados Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Canadá eu não entendi muito bem a Alemanha aqui no meio porque é um país, talvez para testar, para botar o pezinho ali no mercado europeu apesar de não divulgar uma data oficial a exibição de propagandas começará no início de 2024 aqui eles já citaram outros países França, Itália, Espanha, México e Austrália serão os próximos da lista o Brasil não foi mencionado curioso, né? porque se eles estão colocando no México não sei se tem por que não colocar no Brasil México, Austrália, né? são mercados, digamos assim, semelhantes preço do Prime vai subir segundo as informações divulgadas pela Amazon o preço atual cobrado pelo Prime permanecerá o mesmo e os assinantes serão notificados semanas antes do início da exibição de anúncios no Prime Video com mais detalhes e como se inscrever na opção sem anúncios nenhuma ação é necessária para membros Prime não faremos alterações em 2024 no preço atual da assinatura Prime então o que eles estão dizendo? você vai ter, né? os membros Prime só que para você ser um membro Prime Plus, né? vamos dizer você vai ter que ser um membro um pouco mais caro você vai ter que pagar uma taxa para não ter anúncios talvez seja dentro do Prime Video diretamente ou talvez na sua própria assinatura Prime taxa extra por experiência sem anúncios nos Estados Unidos membros Prime poderão continuar sem anúncios pagando uma taxa adicional de R$2,99 por mês além do valor normal no mercado americano o Prime é oferecido por R$14,99 por mês R$14,99 dólares então lá nos Estados Unidos o Prime Video é muito mais caro do que aqui no Brasil proporcionalmente ou R$139 por ano e aqui no Brasil ainda não tem nenhuma novidade nesse sentido ainda não foi falado se isso vai chegar no Brasil quando vai chegar será que não vai entrar no mercado brasileiro porque eles fizeram algum estudo e perceberam que os brasileiros simplesmente podem sair podem ir para opções piratas e assim por diante não sei porque eu imagino que em termos de volume de mercado o Brasil esteja entre os maiores mercados junto com os Estados Unidos junto com o Canadá junto com a Alemanha junto com a Inglaterra eu acredito que o Brasil esteja inclusive à frente de vários desses países então acho que em termos de relevância seria muito importante para eles aplicarem isso aqui no Brasil só que talvez tenha algum motivo para isso não acontecer pelo menos em um primeiro momento em termos de tempo não está aqui na reportagem mas eu vi pelo menos circulando aí na internet que seriam cerca de 4 minutos para cada hora então é muito menos do que a televisão convencional que são cerca de 20 minutos para cada hora mas mesmo assim é mais tempo e aí vai depender se os anúncios vão ser puláveis se não vão ser puláveis depende de vários outros fatores e pessoal só esclarecendo também eu vi algumas pessoas comentando que ah mas já tinha anúncios no Amazon Prime Video e assim por diante não tinha é muito diferente você colocar uma propaganda na Coca-Cola você colocar alguma propaganda lá dentro e você colocar um trailer de um produto próprio então teoricamente tinham propagandas mas eram propagandas dentro da própria Amazon se você ia assistir uma série ele te fazia propaganda de outra série ou propaganda de um filme agora não agora vão ser realmente propagandas vai ser ali merchan real acontecendo e aqui só mostrando a reportagem do The Verge é basicamente a mesma coisa eles citam aqui os países cadê aqui França, Itália Espanha, México e Austrália e assim por diante então eu preferi olhar a reportagem do Olhar Digital justamente para prestigiar uma página nacional mas então o que eu acho disso como eu falei eu acho que a conversão eu não diria nem a conversão porque eu acho que a gente estava vindo numa linha de evolução indo para esse caminho dos serviços de streaming e agora parece que a gente está voltando para a televisão convencional digamos assim pelo menos para a forma com que as coisas aconteciam na televisão convencional porque muitos executivos estão falando a respeito disso inclusive o CFO da Warner Bros. Discovery o Gundar Windenfeld se eu não me engano é o nome dele ele falou a respeito disso ele falou que os serviços de streaming estavam servindo conteúdo demais por pouco valor o que eu concordo até certo ponto eu acho que os serviços de streaming viraram uma bolha nos últimos anos que parecia que qualquer projeto que alguém quisesse fazer lá nos Estados Unidos algum serviço de streaming ia jogar uma grana em cima porque a concorrência por conteúdo estava muito alta eles estavam concorrendo para conseguir cada vez mais assinantes teve um ano não sei se foi 2020 2021 ou até 2022 que os serviços de streaming estavam anunciando estava bonito de ver ah eu estou investindo 15 bilhões aí o outro ah eu estou investindo 10 bilhões eu estou investindo 5 bilhões 22 bilhões em conteúdo a Netflix tinha orgulho de falar cada trimestre esse trimestre a gente vai investir tantos bilhões em conteúdo até que chegou um certo momento que os números começaram a não bater e os serviços começaram a pensar bom faz sentido a gente investir tantos bilhões esses bilhões estão sendo convertidos em novos assinantes ou a gente está simplesmente pagando para produzir um monte de conteúdo que muitas vezes não está trazendo resultado nenhum e acompanhado a isso eles começaram a procurar outras estratégias para trazer lucratividade uma das estratégias mais óbvias é você colocar anúncios lá dentro o que as pessoas tem que entender eu sou contra eu acho que os serviços de streaming deveriam funcionar como eles funcionaram na era de ouro digamos assim mas infelizmente como um modelo de negócio não deu certo nem para a Netflix deu certo porque eles também tiveram que se render a esse mundo dos anúncios fizeram uma parceria com a Microsoft que eu já falei várias vezes aqui no canal a respeito também só que a gente tem que entender que são coisas diferentes enquanto o valor da assinatura é pago pelo usuário ou seja a gente está pagando o valor da assinatura o investimento em anúncios não é pago pelo usuário obviamente que o usuário está assistindo ele está usando os olhos para assistir uma propaganda da Avon para assistir uma propaganda da Coca-Cola e assim por diante só que o dinheiro mesmo os dólares estão saindo das empresas então na verdade eles estavam ganhando dinheiro somente do público final somente do consumidor que está assistindo ali só que muitas vezes é mais difícil você tirar o dinheiro do consumidor do que tirar o dinheiro das empresas os anúncios da Netflix são caríssimos eu já dei uma pesquisada o custo por visualização dos anúncios da Netflix é bem alto e eu imagino que o da Disney seja bem alto também porque são marcas de muito prestígio só que a Amazon provavelmente vai conseguir negociações muito boas também com as agências etc para cobrar um valor bem acentuado por esse marketing então eles vão ganhar muito dinheiro das empresas além do dinheiro que eles já estão ganhando do usuário e se o usuário não quiser pagar por isso ele já tem um aumento automático que você vai ter que pagar ali 2,99 dólares então é uma forma deles aumentarem o preço de uma forma bem sutil dando a impressão que você está ganhando um benefício com isso então eu acho que em termos corporativos digamos assim em termos de empresa não tem muitos pontos negativos infelizmente quem paga o pato como sempre é a gente é o usuário mas é isso que eu queria falar com vocês o Amazon Prime Video ficou na primeira posição na pesquisa que eu fiz aqui no canal que mais de 2 mil pessoas responderam eu fiz uma pesquisa vou colocar o link aqui na descrição se vocês quiserem dar uma olhada eu fiquei bem surpreso que a Netflix não ficou na primeira posição na primeira posição ficou justamente o Amazon Prime Video então como sempre eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham a respeito dessa situação do Prime Video estar colocando marketing dentro do seu serviço de streaming e como sempre digam aqui nos comentários curtam o vídeo e se inscrevam no canal valeu e nos vemos em breve tchau tchau